Música 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 Presta atenção, presta atenção, não vou repetir, presta atenção aqui Silêncio, Silêncio Silêncio, Silêncio Oi, querida professora Leandro Que que tá me chamando de querida? Que que tá me chamando de querida já? Que que tá me chamando de querida já? Que que tá querendo já? Renan da nota, fala Jaime Posso ir no banheiro? Ir no que no banheiro Jaime? O Jaime, você acabou de voltar do recreio, tava no recreio Até agora, querendo, o que que você fez? Você não foi no banheiro no recreio? Recreio pra ir no banheiro, você acha que recreio é só pra comer? Fica lá comendo também, traz um monte de comida, né? Aí não dá tempo de ir no banheiro, não vai no banheiro Não vai, vai ter que esperar, agora espere Eu já falei, usa o recreio pra ir no banheiro Vai, come, corre, mas também vai no banheiro Pelo amor de Deus, agora vai, espera Não, vai, Cirilo Cirilo Não fica quieto, pelo amor de Deus Presta atenção Olha, vou começar a matéria aqui, presta Maria Joaquina Maria Joaquina Vou passar coisa no quadro e eu não quero saber de conversa Shhh Silêncio, silêncio Ô, Cirilo Você se separa Cirilo, senta você pra lá Separa a duplinha, tá conversando demais Ô Maria Joaquina, você não vai copiar não? Tô vendo seu cardeiro em branco, não vai copiar não? Aí não vai É só porque seu pai Eu vou falar uma coisa pra você Se o seu pai tivesse tanto dinheiro assim Você não tava estudando na escola pública, né meu amor Você não estaria aqui com as crianças públicas Todo mundo público, você estaria ali na escola bilíngue Trilingue, sei lá aonde você estaria Vai copiar sim, todo mundo vai copiar Copia agora, Cirilo, senta ali Já falei, tô cansada já Quer ir pra fora? Senta ali, Cirilo Todo mundo copiando Todo mundo copiando Ó Enquanto não arrumar essa sala Ninguém sai Ninguém sai Quero ver essa sala impecável Impecável E outra coisa Na hora que tocar o sinal Não precisa sair correndo Não precisa correr Ontem todo mundo saiu correndo Todo mundo Eu avisei e não adiantou nada Na hora que tocou o sinal Saiu todo mundo correndo O único que saiu andando Foi o Jaime Que também não aguenta correr Foi o único Que andou Você entendeu? Hoje eu não quero saber de ninguém Correndo Tá, vocês me deixam louco Vocês me deixam louco Louco Nossa, eu não sei como que na outra novela Aquela outra professora nunca tomou um golinho de ribotrio Eu? Fala Professor, é pra copiar? Não, não é pra copiar não Eu coloquei esse quadro inteiro É só pra design É só pra enfeitar a sala Não é pra copiar É meu hobby Qual que é meu hobby? É escrever pra vocês ficarem olhando Oi Fala! Você tem aula normal hoje? Você vai ter aula normal? Não, não vai ter aula normal hoje Quem vai dar aula hoje É o Silvio Santos Ele vem do outro estúdio E ele vai dar aula pra vocês aqui Entendeu? Mas a aula vai ser assim Marroi Olha só Ei Rola entrando Mas É o Silvio Santos que vai vir dar aula pra vocês Você entendeu? Eu vou sair Eu vou ali buscar um negócio Já volto Não quero ouvir um pio Tem coisa pra fazer Eu já volto Eu vou ali buscar um rivotril Que eu tô já me passando Eu vou ali no estúdio do caso de família Que eu acho que eles tem lá Porque pelo perfil do programa Lá é medicamento tarja preta É que não falta Eu vou lá buscar um rivotril E não quero ouvir um pio de vocês Cirilo, copia isso aí Ô Jaime, fica de olho na turma pra mim Tchau